Aperta o prazo para submissão de trabalhos na jornada acadêmica de pedagogia e acompanhe também. Divulgado edital para o programa de bolsas de extensão. Eu sou Anderson Rodrigues e Cidade Universitária começa agora. Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Fique ligado, a terceira jornada acadêmica dos estudantes de pedagogia da UFMA segue com as inscrições abertas até o dia 18 de março. Vale lembrar que o evento acontece dia 26 de março na Cidade Universitária Dom Delgado. Mais informações você encontra no site ufma.br. Apresentar concessão de apoio a projetos com articulação no ensino, pesquisa e extensão, além do foco da demanda social para o desenvolvimento do Estado. Esse é o objetivo do Programa de Bolsas de Extensão da UFMA. Elaborado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Empreendedorismo, o programa oferece 200 bolsas no valor mensal de R$ 400. As propostas para o projeto devem ser institucionalizadas com resolução no CONCEP e serão executadas em 2019. Os requisitos, áreas temáticas e a lista da documentação necessária você confere no edital da Proex, número 4, barra 2019, disponível no site ufma.br. Participe! As inscrições para o Programa de Bolsas começam nesta sexta, dia 25, e seguem até o dia 24 de março. A proposta deve ser enviada pelo Sistema de Informação e Gestão de Projetos na plataforma sigproj.ufrj.br. Mais informações pelo telefone 98-3272-8606. Você tem dicas ou sugestões? Envie para a gente pelo e-mail rádios.com.ufma1, arroba gmail.com, ou pelo nosso WhatsApp, 3272-8024. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort e produção de Rafaela Machins. Eu sou o Anderson Rodrigues e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Legenda Adriana Zanotto